Boa Natal! Estamos preparando aqui a sede aqui do seu corpo Vamos lá o Chico, o Coutinho, o João, o Coutinho Vem vocês, os trabalhadores E lá os trabalhadores lá, eles vão sair pra Tirar o brinquedo das crianças aqui, pra pagar o meu amigo com eles Tão com o Coutinho, o Peixeninho A gente vai trabalhar Tchau!